Música Polícia barra a entrada de refugiados haitianos na fronteira com o Peru. Entre os impedidos de entrar no Brasil está a primeira criança refugiada, uma menina de apenas 9 anos de idade. A repórter Angélica Paiva foi até a região de fronteira conferir a situação de perto. As imagens são de Eduardo Silva. Confira. Em passe na fronteira Brasil-Peru, refugiados haitianos são impedidos de entrar no país por policiais da Operação Sentinela. O grupo chegou na fronteira do Brasil por volta das 4 horas da tarde em busca de refúgio. Entre eles, a primeira criança haitiana. Tiene visa para entrar no Brasil? Não, não, não. Tiene visa para entrar no Brasil? Se não tem visa, não pode entrar no Brasil. É, eles estão pedindo refúgio, refúgio no Brasil. Durante cerca de duas horas, o grupo tentou em vão explicar para os policiais que não tem para onde ir, que o visto temporário concedido pelo governo peruano expira em quatro dias, que não podem voltar para o Haiti nem permanecer no Peru, que estão passando fome. Por duas vezes, o comandante local foi consultar o comando da Operação Sentinela, que manteve a negativa de refúgio. O refúgio que estávamos pedindo para chegar ao refúgio é que aqui não temos nada. Imagina todos nós, em nossa situação, não temos nada. Não temos nada que comer, que viver. Entende? Quantos tempos podemos ficar aqui? Mas nós estamos na casa, na plaza que dormimos. E como tem dinheiro para chegar até aqui? Como tem? Mas nós chegamos aqui com o dinheiro que nós temos. Já o dinheiro está gastando. E como é que todos os dias tem pessoas que vão ao banco sacar dinheiro? Não, aqui não. Como é isso? Todos os que estão gastando já se foram. No meio da confusão, um gesto de humanidade. O policial permite que a criança atravesse a fronteira para se abrigar do sol. Só a criança. Só a criança. Isso aqui é a sedeira nacional, isso aqui não é brincadeira. Aí, água, água. Água. Eles deixam para trás um país devastado, militarmente ocupado. Pagam o preço de uma cobiçada posição geoestratégica e de ter um subsolo rico em petróleo. Lá, no Haiti, o desemprego e o analfabetismo disputam os percentuais que chegam a casa dos 90%. A negativa de refúgio teve repercussão imediata no Comitê Acriano de Apoio aos Refugiados. Em Brasília, todos estão mobilizando. A aglura, a parte dos direitos humanos, todos estão se mobilizando contra isso. O Brasil tem atualmente 6 mil haitianos. No Acre, onde o número aproximado é de 250 pessoas, 50 são mulheres. Seis delas estão grávidas. Sem ajuda da União, a administração estadual já estourou toda a verba do gabinete do governador. Ninguém se pronuncia sobre nada. O Itamaraty não fala nada sobre o pedido de ajuda humanitária. O Ministério do Exército não deu resposta sobre o pedido de barracas e fogões. E ninguém informa de onde partiu a ordem de fechar a fronteira. Nós temos leis, temos normas para cumprir. Se não é visto, não pode ingressar. Mas a Embarrada já está estudando a situação de todos os teus. A hora que a Embarrada, o Estado da Justiça, faz isso, fazemos isso com esse problema. A Embarrada já está estudando o pedido de barracas. Acabamos de ser informados que o Comitê de Apoio aos Refugiados encaminhou um documento ao Senado Federal, pedindo abertura imediata da fronteira.